Mama, don't you cry anymore Mama, don't you cry anymore Põe, olha onde eu cheguei Eu virei muito mais que eu queria Eu nunca diria que um dia estaria aqui Eu consegui O sonho não existia, vivia a vida E agora o que eu digo inspira outros a seguir Espero conseguir esquecer as promessas vazias De vozes passadas, alguns para sempre duram Quase nada e algumas palavras Cortam mais que espada Prefiro meio vazio que o teu inteiro Mama, don't you cry anymore Your voice outside the door Eu não espero só pra ser feliz All those times you read before I should just let it pour Passa o tempo se abrir Eu sinto a gota na minha pele Eu sei que a chuva vai chegar Eles não querem ver sorrisos Por isso que eu vou pular Isso não vai me avalar Posso não saber cantar Mas enquanto alguém precisar Eu solto a voz como se fosse operar Eu faço isso desde que eu era criança Eu faço isso por aqueles que não alcançam Eu não falo de bala, eu falo de esperança Uma lembrança boa pra você Faço todo te avaler Não deixe seu sol morrer Essa nuvem vai passar Tempo bom vai chegar Mas até lá vamos deixar chover Mama, don't you cry anymore Your voice outside the door Eu não espero só pra ser feliz All those times you read before I should just let it pour Passa o tempo se abrir 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 Passa o tempo se abrir